Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. A nossa apresentadora favorita, Paula Leal, está de volta trazendo as notícias do dia. Toda hora eu penso que hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia 29, apenas o último dia do mês. Não sextou ainda, né? Vamos ver o que tem de notícia para hoje, ministro Gilmar Mendes, contra a anistia. É porque não são eles que estão lá, sem saber algumas pessoas até o motivo de por que estão presas. Teve uma mulher que foi presa porque teve sua digital no local. Isso aí é um absurdo, né? Cadê o vídeo dela quebrando, fazendo alguma coisa? O Brasil não viu nada até hoje, né? O Brasil só sabe que as pessoas estão presas. Mas vê o motivo, todo mundo quer saber, só que até o momento ninguém viu nada. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos juntos assistir esse vídeo. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, comentou em entrevista ao jornal Estadão nesta quarta-feira o ato pela democracia na Avenida Paulista no último domingo. Para Gilmar Mendes, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou a manifestação com o objetivo de mostrar apoio público. Nós temos esses dados e, por isso, talvez, o presidente e seus partners, assessores, decidiram fazer esse movimento para mostrar que ele continua tendo apoio popular. Eu vejo assim. E mostrar também para os seus seguidores que ele continua relevante no partido e na opinião pública. Acho que é essa a explicação. O que eu tenho dito a todos vocês é que isso não muda uma linha em relação às investigações e nem muda também qualquer juízo ou julgamento do Supremo Tribunal Federal. O ministro disse ainda que as declarações de Jair Bolsonaro sobre a minuta do suposto estádio de sítio que seria decretado em 2022 parecem uma confissão de que ele sabia da existência do documento. O senhor vê isso como a confissão de que ele sabia da existência desses documentos? Parece que sim, que todos sabiam. E se a gente olhar aquele contexto, eu vi mais de uma vez aquela fatídica reunião, nós vamos ver que não se tratava de um grupo que estava ensaiando um domingo no parque. Falavam de antecipar as medidas e monitorarem e ter ação em relação a esse contexto. Em suma, tudo isso sugere ações. Bom, antes da gente abrir a nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dizer que é muito bom estar de volta, é bom viajar, melhor ainda poder voltar aqui na companhia dos nobres colegas, amigos aqui de bancada. Queria mandar um beijo para Augusto Nunes e Silvio Navarro que estão de folga hoje e também um beijo muito especial para Joyce Imafesoli e também para Adriana Reide que comandaram Oeste Sem Filtro nesses meus dias aqui de folga, fizeram um trabalho belíssimo, maravilhosa, super competentes, muito obrigada. Um beijo grande e também, claro, para a nossa nobre audiência que não para de crescer. Acompanhei o programa aqui nas últimas semanas, sucesso absoluto aqui em Oeste Sem Filtro. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seu comentário em relação às declarações aí do ministro Gilmar Mendes sobre o ato do último domingo. Não estava aqui, mas acompanhei de longe. Foi gigante. Realmente, a Avenida Paulista ficou coberta por um mar verde e amarelo aqui no último domingo. Paulinha, seja bem-vinda. Foi gigante, só que a esquerda teve um delay de dois dias para reconhecer o gigantismo. Foi interessante, né? Paula, seja bem-vinda. Caute, Flávio, seja bem-vindo novamente aqui ao Oeste Sem Filtro. Constantino, a todos vocês que nos acompanham. A frase do ministro Gilmar, a primeira é uma entrevista que não há uma frase dita objetiva e direta. É sempre muito, ah, então, parece. Mas a questão é, o ministro deveria dar uma entrevista sobre esse assunto? Juízes deveriam se manifestar fora dos autos? Esse assunto não é por demais delicado para um ministro sugerir que ele estaria quase que antecipando o voto e o entendimento dele? São questões que parecem vindas do século passado, porque a Justiça do Supremo, recentemente, os ministros falam com muita frequência em entrevistas, seminários. O Supremo se tornou, inclusive, previsível. Quando tem nove ministros, quando tem dez ministros, porque está faltando um para ser nomeado, não é mais o caso, sabe-se que o resultado de qualquer coisa é oito a dois. Se tem onze, é nove a dois. Ou seja, sabe que os dois indicados do Bolsonaro votam, do ex-presidente Bolsonaro votam de uma maneira, todos os outros votam de outra maneira. Sobretudo em questões, por exemplo, relativas à preservação da democracia, não no sentido real de preservação da democracia, mas sim nesse novo entendimento do que seria preservar a democracia, que tem mostrado, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que mais chama a atenção nessa declaração do ministro Gilmar Mendes é uma possibilidade, é uma possível antecipação de entendimento, de voto dele, quando isso, evidentemente, se isso chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas vale lembrar que, por exemplo, tanto o Estado de Defesa e a declaração do presidente Bolsonaro, que falou assim, golpe com o Congresso, porque no Estado de Defesa, e ele fala dessa minuta, o Estado de Defesa é um decreto do presidente que logo após, ou seja, por ser um decreto, ele já é aplicado, mas ele tem que ser submetido logo após o Congresso Nacional. A evolução diz que seria um Estado de Sítio, aí o presidente consulta os conselhos, são dois conselhos, depois envia ao Congresso Nacional e só o Congresso Nacional é que decide se pode ou não o Estado de Sítio. Ou seja, você tem um trâmite democrático previsto na Constituição, tem um trâmite constitucional, melhor dizendo, previsto, claramente, em que o presidente é incapaz de fazer isso sozinho, ele nem pode fazer isso sozinho. E mesmo no caso do Estado de Defesa, que exige esse decreto do presidente, é uma medida que o Congresso vai ter que referendar rapidamente, porque nós estamos falando, claro, de uma medida excepcional para manter a horte. É esse o objetivo de um Estado de Defesa. Então, o que o presidente Bolsonaro disse lá na manifestação, como também reiterou aqui durante a entrevista ao S Sem Filtro recentemente, nessa semana, ele diz exatamente esse o ponto. Ou seja, não dá para fazer Estado de Defesa, golpe, sem o Congresso Nacional. Ele está colocando golpe entre aspas porque essa é a declaração que é atribuída a ele, ou seja, numa acusação que fazem a ele. Aí vem essa entrevista, essa entrevista foi concedida, se não me engano, ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo. Vem o ministro Gilmar Mendes e diz assim, Ah, me parece que sim, que talvez, que não, que... Bom, enfim, de novo, precisamos trazer de volta a institucionalidade do país. O Supremo é o Supremo, a última corte a ser considerada, a ser consultada. A decisão do Supremo, normalmente, com raríssimas exceções, quando eles mesmos começam a discutir por muito tempo, mas uma vez decidido, é a decisão final. Para uma alteração de uma decisão do Supremo, teria que, obviamente, o Congresso Nacional se rebelar, mas aí também é um processo democrático, constitucional, ou seja, de alterar uma lei, uma lei que possa retroagir e tudo mais. O que chama a atenção é que uma corte como essa deveria se resguardar a sua institucionalidade. E nós estamos vendo aqui um avanço de opiniões, tudo publicamente. Será que deveria um presidente do Supremo se manifestar dessa maneira? Dentro do próprio histórico do Supremo Tribunal Federal de outros tempos, não, não deveria. Por que esse Supremo faz diferente? É uma pergunta que pode se fazer aos ministros que costumam dar entrevista, obviamente, falando fora dos autos. Paula. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Vou pegar esse gancho aqui do Pioto, que colocou esse ponto, né, sobre a parcialidade do ministro Gilmar Mendes em dar essa declaração, a sua opinião sobre o ato aí do último domingo que ocorreu aqui na Avenida Paulista. Consta, como é que você enxerga essa questão? Boa noite. Boa noite. Extremamente inadequado isso. Paula, seja bem-vinda. Boa noite, Pioto. Boa noite, Flávio Morgensen. Boa noite, Cauti. Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Mestre Augusto, toda a equipe da Oeste Sem Filtro e nossa audiência qualificada. Eu ia pela mesma linha do Pioto, né? É extremamente inadequado falar fora dos autos num caso que está em julgamento. Isso é óbvio que é antecipar o voto. Isso é óbvio que é emitir uma opinião que não é técnica, que não é jurídica, mas sim política, pessoal e subjetiva. Isso é algo impensável para os ministros da Suprema Corte americana. De vez em quando um ou outro dá uma entrevista, mas nunca comenta de forma tão assertiva e direta sobre um caso em julgamento. É apenas para falar de uma coisa mais hipotética, se o Trump poderia ou não estar fora das urnas e tudo mais. Mas eles não estão julgando um caso, vão lá e falam, parece que ele confessou um crime. Isso é meio terceiro mundista. Isso é bastante antirrepublicano, diga-se de passagem, já que eles gostam tanto de se colocar como os defensores da democracia. É uma corte não só politizada ao extremo, como partidária ao extremo. A previsibilidade dos votos que o Piotr mencionou é por isso. É porque a gente sabe que todos aqueles ministros ali, à exceção dos dois indicados por Jair Bolsonaro, eles são antibolsonaristas. Alguns já compararam Bolsonaro a Hitler e por aí vai. Então, não tem nenhum grau de isenção, de imparcialidade que se exige ou se exigiria, num país sério, de um magistrado, de uma corte constitucional, de uma última instância do Poder Judiciário. Agora, chama a atenção, ali na fala do próprio Gilmar Mendes, do ministro, a narrativa do golpe. Não, fica claro que não era um domingo no parque que eles estavam combinando. Eles não combinaram nada. Há alguma coisa na fatídica reunião, e sobram adjetivos, fatídica reunião, há alguma coisa na tal fatídica reunião mostrando uma articulação para mobilizar a gente, para invadir alguma coisa? Eu não vi. Se o ministro viu, e ele disse que viu mais de uma vez, eu adoraria que ele me apontasse. Nós, como jornalistas, temos interesse em ver onde é que está o batom na cueca desse golpismo, porque nós não vimos isso. Nenhum tipo de articulação, de coordenação para mobilizar soldados para invadirem prédios públicos e o STF e o Congresso ocuparem e tomarem o poder. Ninguém viu nada parecido. Então, é óbvio que é uma narrativa. Agora, essa narrativa, para responder até a pergunta excelente que o Piotr colocou no final da sua fala, por que houve uma mudança tão gritante de postura do STF? A explicação está aí, porque eles criaram uma narrativa de que Bolsonaro é, e ainda é, uma terrível ameaça fascista à nossa democracia e isso justificaria todo tipo de postura mais, digamos assim, politizada ou partidária desses ministros ilustres que estão apenas resguardando, protegendo, salvaguardando a democracia brasileira. Se você tira essa narrativa e está, vamos avaliar então as decisões técnicas, vamos avaliar então o que há de prova, de evidência, de suspeição ou não dos magistrados envolvidos, aí a casa cai como um castelo de cartas. Então, eles precisam alimentar a narrativa de que houve uma articulação golpista terrível. Por isso que eles estão tendo que, digamos assim, se exceder um pouquinho. Flávio Morgan, seja bem-vindo novamente ao Estúdio de Oeste Sem Filtro. Muito boa noite. Quero destacar um outro ponto aqui dessa entrevista que Gilmar Mendes concedeu aí ao Estadão. Quando foi perguntado a respeito da possibilidade de anistia para aqueles que depredaram os prédios públicos no 8 de janeiro, Gilmar Mendes disse o seguinte, aspas, estamos falando da ameaça mais grave à democracia em todos esses anos pós-ditadura. E agora, falar em anistia para esse tipo de crime não faz o menor sentido. Certamente, aqueles que tiveram participação menor no evento já foram consagrados com medidas muito mais leves. A maioria dessas pessoas foi liberada. Essa dosimetria, a justiça já está fazendo. Fecho aspas, então, para o ministro Gilmar Mendes em entrevista que ele concedeu ao jornal Estadão. Boa tarde, Paula. Boa tarde, gente. Seja bem-vinda de volta. Caute, Pioto, Constantino. Eu reparei que eu estou aqui há dois anos na Revista Oeste. Nunca fiz um programa com o Constantino. Primeira vez que eu estou conseguindo acertar as datas. Coisa rara aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, quando você fala em ameaça à democracia, você diz que foi um bando de gente, num domingo, que não tinha ninguém no prédio, sem armas, sem absolutamente nada, e fazem uma violência niilista, ou seja, ora, o Brasil está indo para o buraco, vamos quebrar tudo ali na frente. É um crime. Só que é um crime de violência. Dizer que isso é uma ameaça à democracia, ora, todo mundo foi lá, limpou no dia seguinte, vida que segue. Foi exatamente isso. Bom, pessoal, a narrativa do famoso golpe ainda continua. Eles não vão perder essa narrativa, não vão parar, né? Até porque se pararem, eles vão acabar caindo no próprio laço, né? Então, essa narrativa começou, não vai parar. Eles não vão esquecer isso nunca. Vão sempre colocar a narrativa do golpe. A mesma coisa que o mandatário fez, né? Assim que a ex-identa caiu, ele já começou a implantar essa narrativa, e hoje os imbecializados acreditam mesmo que foi um golpe. Eles participaram, eles assistiram, né? Tudo que aconteceu, e ainda assim continuam acreditando que foi o tal golpe que aconteceu, que não foi tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade, né? Infelizmente, as pessoas são muito influenciáveis. Se aparecer um artista aí falando que é para eles comerem o que eles jogam no vaso, provavelmente eles vão acabar comendo, né? Porque eu não consigo entender a mente das pessoas. Isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos avança no Senado. Você tá de sacanagem com a minha cara? Não. Os caras não têm o que fazer, não. É sério. Isenção para veículos com mais de 20 anos. Quantos veículos tem na rua aí com mais de 20 anos? Quem tem esses veículos sabe quem tem? Ó. Ah, é o pobre. Não é não. É o pobre não. O pobre não tem. Dificilmente você vai ver o pobre que tem um veículo que tem mais de 20 anos, que não vai conseguir dar manutenção. É aqueles caras que tem aqueles carros relíquia, né? Essas coisas aí. É isso aí. Pouquíssimos. Não vai beneficiar praticamente ninguém. Não vai afetar porcaria de ninguém, de bolso de ninguém. Essa balela que esses caras estão fazendo aí, né? Ao invés de trabalhar pelo país. Tá aí. Avançando com isenção de IPVA. A carro de mais de 20 anos. Eita. Eita. Senado. TSE multa Haddad por estratégia virtual de 2022. Ah, é. Agora vai ter essa aí, né? Agora, após críticas, governo Lula recua e suspende nota técnica sobre a Porto. Não, gente. Mas ele falou isso desde o início, que ele era super a favor, né? Aí agora vem pagar de santinho. Vereador diz que tomou umas cachaças e decide suspender sessão em Santa Catarina. É assim, é isso aí, ó. Essa é a seriedade da nossa política, né? Seríssima. Justiça manda tirar do ar vídeo polêmico em que Genuíno defende boicote à empresa de judeus. Se fosse um cara da direita, meus amigos. Se fosse... Hum... Imagina o que ia acontecer, né? Imagina! É! Ia busque a apreensão, investigação, levar computador, notebook e a bagaça toda, né? Mas, como foi um canhoto, ó, tira lá pra não ter provas contra ele, né? Fala, não... Manda tirar, como se a gente estivesse punindo ele! Vamos punir ele! Tira todo o conteúdo que tem ele falando isso do ar. Siva de punição! Você está punido! Por isso, isso não se faz, né? Punir o cara tirando o vídeo dele. Fizeram um grande favor pra ele, né? Depois ele deve ter pensado bem o que ele tinha falado. E agora ninguém pode postar o vídeo dele, porque o vídeo está... Fala sobre diretrizes, eu acho, né? Não sei, coisa assim. O vídeo está punido na internet. Fizeram um belo favor a ele, né? Tomara que alguém tenha guardado esse vídeo aí pra usar em algum momento. Que vai ser necessário. Vai ser necessário em algum momento aí da jornada. Alguém, tomara não, tenho certeza que alguém já guardou, né? Porque hoje, o famoso print eterno postou. Já tem alguém ali na hora, ali pra... Salvei! Agora, no momento certo, vai ser usado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fim de mês, dia 29 de fevereiro. Já estamos em fevereiro. Já estamos em março, praticamente. Amanhã é março. E aí, o Brasil começa a não voltar ao normal, né? Após o... Eu falo porque acaba o carnaval e as engrenagens do Brasil começam a girar de novo, normalmente. Não no normal que a gente queria que fosse, mas vai começar a girar de novo. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado.